Fala, meus amores! Bem-vindos ao nosso canal de alfabetização. E o que temos para hoje? Temos correção dos nossos probleminhas que eu passei para o quinto ano. Eu sou a professora Rosária Ribeiro e nós vamos começar agora a corrigir os probleminhas que eu já passei anteriormente. Esse primeiro probleminha aqui, ele não pode ser visualizado e eu dei uma olhadinha lá e a imagem ficou péssima. Mas, para tudo há um jeito nesta vida. É ou não é? É! Então, vamos lá. Eu até fiz aqui ele de novo, ó. Dei uma copiadinha nele aqui que é para a gente agora enxergar. Eu quero ver quem é que não enxerga esse problema agora. É ou não é? Isso aqui é para cego ver, para surdo ouvir. Então, vamos lá. Marcelo tem 275 chaveiros. Felipe tem 187 a mais que Marcelo. E Sandro tem 363. Quantos chaveiros os três têm juntos? Meus amados, sempre que vocês forem fazer uma situação, problema assim, tipo quarto ano, quinto ano, quinto ano. Sempre façam o quê? Anotem os dados. Então, eu coloquei já aqui, ó. Tipo, o que que Marcelo tem? O que que Felipe tem? O que que Sandro tem? Então, a gente tem que primeiro organizar as nossas ideias. A gente tem que entender o que que está acontecendo aí nesse problema. Porque quando a gente começa a resolver problemas do quarto e quinto ano, já são muitas informações. Aí depois vem problemas do sexto, sétimo, oitavo ano e vem aquela bagaceira de coisa na nossa cabeça. Então, a gente para, respira e anota. Então, vamos dar uma diminuída aqui, ó, no nosso zoom e vamos anotar. Então, beleza. Nós temos aqui, Marcelo tem 275 chaveiros. Tranquilo isso aí, ó. Marcelo igual 275 chaveiros. Então, tranquilo como a água lá passando no chuveiro. Marcelo igual 275. Fechado isso aí, né, não? Agora, Felipe. Felipe é que é o chatinho aí desse problema. Prestem atenção. Felipe tem 187 a mais que Marcelo. Ai, Jesus, como que é isso? Que número é esse? 187 a mais que Marcelo? Gente, 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 vamos pensar aqui, ó. Vamos raciocinar isso aqui no papel. Vamos aqui. E eis o senhor Marcelo. Marcelo igual a 275. Certinho? E o senhor Felipe. Felipe 187 a mais que Marcelo. Meu Deus, como é isso? Felipe 187 a mais que Marcelo? Gente, significa apenas que Felipe tem a mesma quantidade que Marcelo e ainda tem mais 187. Ou seja, Felipe é igual a 187, que é o que ele tem a mais, mais o tanto que Marcelo tem. É isso que Felipe tem. Então, Felipe é o bambambam. Vamos voltar lá no probleminha. Então, olha, Felipe, Marcelo tem só 275, mas Felipe tem 275 de Marcelo e mais ainda 187. Ou seja, Felipe tem 187 a mais que Marcelo. É como se eu falasse assim, eu sou Marcelo. Então, digamos que eu sou Marcelo e eu tenho um real e Felipe tem dois reais a mais que eu. Gente, se eu tenho um real e Felipe tem dois reais a mais que eu, significa o quê? Que Felipe tem três reais. Eu tenho um real e Felipe ainda tem, ó, mais dois. Felipe tem o mesmo tanto que eu e ainda tem mais dois. Deu pra entender o raciocínio? Então, sempre é o que é a mais. No último vídeo que eu fiz, a gente falou sobre essa questão do a mais, não foi? Foi um vídeo que eu fiz para o terceiro ano. Eu fiz hoje. Foi uma live que eu fiz hoje sobre essa questão do a mais. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui o papelzinho. Olha aqui, ó. Deu a mais. Não, não tá mais aqui, não. Mas volta lá, meus amores. Lá no probleminha aqui, ó. Nesse probleminha aqui, olha. Esse probleminha do terceiro ano que eu fiz, ó. Vitor e Jonas fazem aniversário no mesmo dia. Jonas tem 16 e Vitor tem 12. Quantos anos um tem a mais que o outro? Se você tiver dúvida, assiste esse vídeo aqui, tá? Que é o vídeo anterior. É a live anterior a essa. E eu explico muito bem essa questão do a mais. Como resolver problemas quando se fala que um tem a mais que o outro. Belezinha? Esse vídeo aqui tem um trabalhinho para o terceiro ano. Beleza? Então, nós já explicamos aqui que Felipe tem simplesmente a mesma quantidade que Marcelo mais 187. Então, é isso que nós vamos colocar aqui. Ele tem 275, que é a quantidade de Marcelo. É a quantidade que Marcelo tem. E sendo que ele ainda tem a mais, tem a mais, 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 mais 187. E a gente já aproveita e faz essa operação aqui, né? Aqui nós estamos na horizontal, já vamos colocar na vertical. 187 mais 275. 7 mais 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9, 9, 9, mais 7, 16, não? Mais, peru, sim, peru, não. 9 mais 7, 16, isso mesmo. Não pode ter eu no nosso vídeo. E 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Então, Felipe tem exatamente 462. Só tirando a dúvida aqui na minha calculadora, 187 mais 275, 2, 7, 5, igual a 462. Então, aqui, ó, Felipe tem 462. Prontinho! Matou o que é que estava aqui empatando a gente. E agora, Sandro? Sandro é tranquilo. Olha, Sandro tem 363. 363. E agora, a pergunta é quantos chaveiros os três tem juntos? Muito bem. A gente pega agora e soma os três. Marcelo, 275. 275, 275. Marcelo, Felipe, 462. Certinho. Então, Felipe, 462 mais 363 de Sandro. 363. Junta tudo. Vamos lá. 7 mais... 5 e 2, 7. 7 mais 3, 10. 7, 8, 9, 10. 8, 8, 8 mais 6. 8 mais 6. 8, 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Então, os três têm exatamente 1100 chaveiros. 8, 11, 11. Deu? De repente, nem deu, né? Porque o problema ficou ilegível por causa da internet. Vamos para o probleminha de número 2, foi este daqui, probleminha de número 2 foi, para pintar um edifício foram gastos 450 litros de tinta verde, 387 litros de tinta marrom, 296 litros de tinta branca. Ao todo, quantos litros de tinta foram gastos? Ai gente, isso não tem dificuldade alguma, né? É simplesmente somar, somar, somar. Então, probleminha de número 2, 480 litros de tinta verde, 387 de tinta marrom, 296 de tinta branca. Então, juntou tudo e nós vamos saber quantos litros de tinta nós gastamos para pintar um edifício. Vamos lá, juntando tudo, 0 mais 7, 7, 7 mais 6, 13. Subiu 1, 6, 6 mais 8, 6 mais 8, para não ter erro, 14, 14 mais 9, 23. 2 mais 4, 6, 6 mais 8, 9, 9 mais 2, 11. E aí, 11.133 litros de tinta. Ah, gente, esse barulhinho que vocês estão ouvindo ao fundo aí, é um dos vizinhos, acho que com a furadeira, um negócio assim. Faz um barulhinho chato, né? Parece dentista. Então, esse não teve dificuldade alguma, né? Número 3, o número 3 é de açougueiro. Vamos lá, o número 3. Um açougueiro vendeu 380 quilos de carne em um dia. No dia seguinte, vendeu 495 quilos. Ao todo, quantos quilos de carne vendeu? Paia também, né não? Então, num dia, 380. No outro, 495. E aí, o que tem que fazer? Só juntar. Então, vamos juntar de um dia com o outro. Sempre a nossa calculadora ao lado aqui, porque eu já fiz muito vídeo aqui, que, de repente, eu junto um número com outro e não é. Por isso que agora eu estou ficando esperta. Então, vamos lá. A zero com cinco, cinco, oito e nove, dezessete. E, meus amores, se vocês virem algum erro no vídeo, não se acanhem. Coloquem nos comentários. Professora, falou errado. Fez errado aí a operação. Disse errado. Não tem problema, não. Na sala de aula, a gente fala errado, a gente faz a operação errada, diz alguma coisa errada. Só que tem o benefício, né? O aluno está lá e ele fala bem assim, tia, não é isso não. A gente, opa, não é mesmo não. Só que aqui não tem, né? Então, aqui, oito e nove, dezessete, três e... Um e três, quatro, quatro e quatro, oito, oitocentos e setenta e cinco. Então, qual é a pergunta? Voltamos à pergunta do número três. A gente sempre se atém à pergunta, amores. A pergunta é, ao todo, quantos quilos de carne vendeu? Ele vendeu oitocentos e setenta e cinco quilos de carne. Então, esse não foi difícil também. É ou não é? Foi facinho. Vamos para o número quatro. E o número quatro é de nasceu, mas não é um de nasceu difícil. Eu não achei difícil. Vamos lá? Olha, o número quatro é assim. Uma pessoa nasceu em 1918 e faleceu. Faleceu, meus amados, é a mesma coisa que morreu, tá? Ela morreu com 69 anos de idade. Em que ano essa pessoa faleceu? Ora, pois, pois... O que a gente supõe? Que ela fez 69 aniversário, então nós vamos pegar o ano em que ela nasceu e vamos acrescentar esses 69 aniversários, ou seja, esses 69 anos, correto? Vamos pegar mil novecentos e dezoito e vamos somar os 69 anos que ela viveu. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós vamos encontrar exatamente o ano em que ela morreu. Professora, eu não entendi, não entendeu? Vamos fazer aqui um pequenininho. Olha, ela nasceu em mil novecentos e dezoito, correto? Então, em mil novecentos e dezoito, ela tinha zero anos. Certinho? Em mil novecentos e dezenove, ela completou um ano. E aí, vai passando, olha, amores. Em mil novecentos e vinte, ela fez dois anos. Vocês estão percebendo a relação? A cada ano que se passa, olha, vai aumentando aqui, ó. E vai aumentando. Então, se nós tínhamos os anos que ela viveu, nós vamos chegar exatamente ao ano que ela morreu. Se a gente for aumentando aqui, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. E a gente for aqui até o 69, nós vamos chegar exatamente ao ano que ela morreu. A gente vai somando, 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 somando. Quando a gente somar 69 anos aqui, a gente vai chegar ao ano que ela morreu. Só que aí vai demorar muito. Então, por isso que a gente pode fazer mais rápido. Ao invés de ir de um em um, em um, em um, em um, em um, em um, a gente junta logo 69 de uma vez só. E olha o que eu fiz. Eu deixei sem espaço aqui para a nossa soma. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer de novo a nossa operação aqui. Tá bom? 1.900 mais 69. E meus amores, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem aí no nosso canal, tá? Rosalia Hall. Ah, vou eu deixar de novo, né? Ah, vou eu deixar de novo.